Nas ruas vagas e sombrias Onde o destino se faz, irmão Eu canto ao som das melodias Vem comigo nesta canção Ouço as preces do passado Sob a lua que guia o mar Sinto o vento abençoado Que me leva a um novo lar Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare No silêncio desta noite O universo a conspirar Entre estrelas um açoitinho de saudade A nos abrigar E se o fado nos consome No lamento e na dor Que a pressa seja um homem A encontrar o verdadeiro amor Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama Rama, Rama Rama, Rama Rama, Hare Hare No lamento e na dor 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 Obrigado.